E agora chegou a hora de dizer adeus dessa série de 4 vídeos gratuitos. Eu espero que você tenha gostado, mas antes da gente se despedir, eu quero te contar como é que eu juntei os caquinhos e recomecei. Então gente, quando a gente passa por uma separação dolorosa, principalmente com a família, eu amo a minha família, eu amava ter a minha família estruturada, minha casa, meus filhos, meu marido. Mas chega uma hora que a gente precisa desapegar das pessoas que não nos amam. E a gente precisa se libertar, essas pessoas elas precisam ser felizes, da mesma forma que a gente. Então, quando eu comecei o processo de desapego, eu me interiorizei bastante. Comecei a fazer as minhas meditações. Comecei não, eu continuei fazendo as minhas meditações. Fiz as minhas orações diárias, tanto ao dormir quanto ao acordar. Porque vocês vão ver na sequência dos vídeos, se vocês acompanharem aqui no canal SOS Mulheres, que é o Segredo de Ouvir o Subconsciente, que é o SOS Mulheres por Michele Werner, você encontra no YouTube. Você vai descobrir que quando você mentaliza ou pensa, quando você tem qualquer tipo de pensamento ao dormir, você potencializa 4 vezes mais aquele pensamento. E quando você acorda, você também faz o processo de potencializar. Porque você está na vibração, é a lei da atração, é aquilo que você está vibrando e aquilo que você está pensando. Então, eu pensei, se eu preciso desapegar das pessoas que não me amam, libertar essas pessoas para que todos sejam felizes e todos fiquem bem. Eu entrei num processo de ouvir o meu subconsciente, onde, através das meditações e das orações, eu pensei assim, qual é o melhor remédio para uma separação? Não é estar dentro de uma sala de um psiquiatra ou tomando remédio, deixando o corpo e a mente chipada com as indústrias farmacêuticas. Então, eu orei muito e eu soltei. Eu disse, o melhor remédio para mim hoje seria uma viagem. Então, Deus, se eu for merecedora ter essa viagem, sem nenhum centavo no bolso, viu gente? Sem nenhum centavo no bolso. Porque depois que você se separa, você fica com as responsabilidades. E mesmo que o seu ex-parceiro te ajude, ele não vai te ajudar da mesma forma que ele ajudava antes. Então, eu soltei para Deus, soltei para o universo e vamos ver qual é a obra. Deixei ele fazer a obra na minha vida. E de repente, quando eu menos imaginei, muito rápido, amigos verdadeiros que já estavam do meu lado, sentiram a minha dor e me presentearam com uma viagem. Foram cinco dias. Cinco dias onde eu busquei o equilíbrio para voltar para casa, cuidar de mim e voltar para casa melhor para os meus filhos e para uma nova vida. Eu estou sempre falando nessa nova vida. A vida, ela nunca está parada, nem estática, nem raçosa. Ela está sempre no seu constante, ciclar e reciclar. E se a gente fizer a leitura da forma, com sabedoria, da melhor forma possível, porque cada pessoa tem a sua forma correta de identificar isso, você vai abrir as portas para esse mundo. Eu sei que tem muitas mulheres presas no pensamento, no passado, na saudade. Sim, gente, dói. Dá saudade, sim. Chora, eu já chorei. A gente sente sensível, nós somos mulheres, nós somos emocionais. Então, faz parte do processo chorar. Então, chora mesmo. E o processo começou dessa juntada de caquinhas na beira da praia, aqui, nesse lugar. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi caminhar. Caminhei, caminhei, caminhei. Eu acho que eu caminhei uns cinco quilômetros. E enquanto eu estava caminhando, eu estava agradecendo. A saudade pinta, claro, a primeira vez, saindo da minha rotina. Saudade dos filhos, saudade da vida que eu tinha. Mas agradecendo. Agradecendo e aceitando e recebendo a iluminação de Deus. E cada dia eu fui conhecendo pessoas com as histórias. Depois, através de um livro, eu vou relatar para vocês também como foi essa experiência. Foi uma experiência muito bacana. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Então, nessa praia. Essa praia, Balneário Camburu, é uma praia muito especial. E, em seguida, vocês vão entender o porquê. Caminhei muito, como eu comentei com vocês. No dia seguinte, vim caminhar na praia logo de manhã. Conheci uma moça chamada Cíntia. Pedí para que ela guardasse as minhas coisas para eu tomar um banho de mar. Infelizmente, a água aqui é muito poluída. Tomei só um banho. Uma pessoa maravilhosa, de uma conexão incrível. E conversamos muito e entramos na sintonia. No dia seguinte, conheci um menino de oito anos, o Vinícius. Ao qual, no final do dia, antes dele ir embora, ainda vim comer um churros com ele. Infelizmente, eu não tenho fotos desses momentos. Gostaria de ter registrado. Mas, está aqui, no coração e na mente. Então, cada dia que eu estive aqui, foi uma experiência muito bacana. Conheci lugares, com amigos. Nessa cidade linda, maravilhosa. Na última tarde, que eu digo assim, hoje é a última tarde. Vamos ver o que Deus, o que o universo tem de presente para mim, para hoje. E saí a caminhar. Você ia caminhar lá para aquele cantinho, se vocês forem ver. Tem um cantinho lá na praia, lá naquela ponta daquele morro. Atrás dele, tem uma praia linda. Linda, paradisíaco. Se chama Praia do Buraco. Como eu não sabia que lá tinha uma praia, eu fui até a ponta, porque a minha curiosidade era ver a natureza. Chegando lá, eu digo, nossa, que praia linda e maravilhosa. Como eu não costumo levar o celular, às vezes, eu não fiz registros naquele momento. Mas, sentei ao lado de duas meninas e perguntei qual é o nome dessa praia. E as meninas disseram que o nome dessa praia é Praia do Buraco. Eu digo, nossa, que praia linda. Que praia limpa. Porque Balneário Camburu é uma praia lindíssima, mas está poluída. Não tem como tomar banho aqui. É difícil as pessoas tomarem um banho, principalmente quem mora aqui. É uma praia extremamente linda, com uma energia maravilhosa. E eu e essas meninas, nós entramos numa sintonia tão grande, que começamos a conversar, a conversar, a conversar. E elas me convidaram pra ir no culto da igreja delas. E eu, obviamente, disse sim. Porque quando a gente está numa viagem dessas, o mais interessante é você dizer sim pra tudo, pra tudo, pra todos os convites que te fizerem. E aí você vai abrir, você vai expandir, você vai limpando aqueles caquinhos, né? Vai abrindo, vai abrindo. Fui no culto com elas. Maravilhoso. Depois, nos convidaram pra vir tomar tererê na beira da praia. Ficamos até uma hora da manhã conversando com esse grupo de jovens. Fizemos algumas filmagens que eu vou apresentar para vocês. O quebra-gelo é o momento de a gente se conhecer. E o quebra-gelo de hoje, eu vou fazer uma pergunta e tu responde como preferir. Se você encontrasse Jesus agora, isso seria a única e última chance que você tem de conversar com Ele. O que você perguntaria? O que você gostaria de saber? Ele iria te responder qualquer coisa. O que você perguntaria pra Jesus, pra Deus? Eu vou começar por mim. O que eu perguntaria pra ele... Bom, meu nome é Amanda, tenho 21 anos e eu sou do Paraná. Eu perguntaria por que as pessoas sofrem tanto. Por que tem tanta dor no mundo? Uou! E vai por você agora. Vai, tribula. Ai, eu não sei o que perguntar. Tá, meu nome é Camila. Eu tenho 21 anos. Sou paulista. O que eu perguntaria pra Deus? Por que tá acontecendo tantas catástrofes, assim, matando muita gente. Por que que isso acontece? Por que que tá acontecendo muito isso? Acho que é isso que eu pergunto. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 19 anos, eu sou de Rio Branco do Acre. E o que eu perguntaria pra Deus é o porquê que as pessoas sofrem tanto sem saber o seu propósito. Acho que complementa muito o que você falou, né? Mas por que elas não sabem a razão pela qual elas estão aqui? Meu nome é Márcio, eu sou de Minas Gerais. A idade não vem ao caso no momento. Porém, a minha pergunta a Deus seria qual o dia que ele vai voltar aqui na Terra pra nos buscar? Eu passo aí pra próxima pessoa. Tá aí. Eu sou Mara Laís, tenho 26 anos, sou do Paraná. Eu não entendi, mas eu disse por que tem tantas doenças. Tantas doenças. Eu sou o Josemar, sou gaúcho, tenho 31 anos. Eu acho que uma das perguntas que eu faria a ele é por que tanto amor por nós, por seres, assim, não pecadores, né? Pessoas tão imprevisíveis que uma hora que tá, uma hora que não tá na presença dele. Bom, eu acho que eu perguntaria isso, por que esse imenso amor por nós. Meu nome é Carla e eu tenho 19 anos. E eu perguntaria o que eu tenho que fazer, qual que é a minha meta, o que eu tenho que fazer, as novas estratégias, pra alcançar mais pessoas e impactar mais pessoas e, principalmente, a minha família. Agora você! Você tá aqui no nosso meio, ó? A gente abraça ela! Então, meu nome é Michele Berneiro, sou gaúcha de Porto Alegre, tenho 42 anos. Tô muito feliz de estar aqui com esses jovens, lindos. E a minha pergunta pra Deus é... O que é que eu tenho que ser, fazer e ter, pra poder ser um ser humano melhor? Pra poder a gente buscar essas respostas que a gente tanto procura? São muitas e muitas perguntas a Deus e a gente sabe que ele não tem todo esse peso, toda essa culpa que o ser humano, às vezes, coloca nele. Então, a minha pergunta é simples. O que eu posso ser, fazer e ter, pra gente ajudar uns aos outros? Caraca! É uma experiência rica. Eu saio daqui alegre e muito feliz. E eu estou chorando de gratidão, viu gente? Alegre e feliz porque Deus me proporcionou essa experiência maravilhosa de ser companhia para mim mesma. E isso não tem preço. E conhecer pessoas, amar pessoas é uma riqueza grandiosa. E às vezes você pode ter nenhum centavo no bolso, mas você é rico porque você tem amigos verdadeiros. E principalmente porque você tem um Deus e tem a sua fé. O poder da fé é que move a sua vida, é que move montanhas. E é esse o meu recado para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série Juntando os Caquinhos aqui no canal SOS Mulheres. O Segredo de Ouvir o Subconsciente. Estou muito feliz. Gratidão por me acompanharem. Gratidão pela sua audiência, pela sua participação. Compartilhe, por favor, compartilhe essa série de vídeos com as suas amigas. Principalmente as que se separaram há pouco tempo. Outra coisa, gente. O Kit Prático de Sobrevivência Feminina Ele é um produto muito especial, que eu fiz com muito amor e carinho. Eu levei dois anos para fazer esse produto. Sozinha, fiz o papel de uma equipe inteira durante dois anos. Agradeço ao meu ex-marido pelo apoio que ele me deu. Por todo esse tempo ter suportado a parte financeira. E foi necessária nesse período. Então, o Kit Prático de Sobrevivência Feminina Ele é um curso online Com 25 vídeo-aulas Onde eu dou o passo a passo De como você reconhecer De como nós pensamos E nós pensamos com a mente completamente diferente um do outro Nesse kit, nessas 25 vídeo-aulas Nossa, tem muito assunto, tá? Mas assim, tem assuntos para você entender O porquê que, às vezes, ele se comporta como o filhinho da mamãe Porquê que eles amam diferente de nós Porquê que os homens traem Como é que você consegue adquirir uma aliança do seu dedo Porquê que muitos deles, às vezes, se comportam como inquilinos E vivem durante anos com a gente E depois de alguns anos, eles vão embora e nos deixam com a incumbência Com a incumbência de encontrar um outro homem Para fazer o papel deles Não é fácil para uma mulher, não, gente Ser mãe e pai Não é fácil fazer o papel de dois seres E, principalmente, não é fácil viver Numa sociedade onde você é cobrada Na parte profissional Familiar E social Ah, nesse Kit Prático Mais uma coisinha No Kit Prático de Sobrevivência Feminina Além das 25 videoaulas Você recebe três bônus gratuitos E para os primeiros 100 inscritos Vão ganhar também Uma sessão de coaching Personalizada diretamente comigo Então vai lá Você vai ver que eu deixei o preço muito acessível Para que todas as mulheres consigam fazer esse curso Eu não coloquei valores absurdos Porque eu sei como é que a gente está Nesse momento Nesse momento do Brasil Passando por essa transição Então está facinho Para todas Para todas comprarem Você pode fazer no cartão em até dez vezes Você pode fazer em três Em quatro Eu deixei até dez vezes Se você quiser fazer dez vezes Lá de Sei lá, onze Um pouquinho Que eu não me lembro Que o curso O valor do curso é R$97 Você tem um benefício gigantesco fazendo esse curso Porque R$97 não é nem uma consulta Com um especialista Então você Por R$97 você pode parcelar em até dez vezes Por R$97 você vai ter Uma sessão de coaching personalizada comigo Que leva em torno a mais ou menos de uma hora Você vai ter as 25 videoaulas E ainda os três bônus exclusivos Que são os meus E3 e-books Que vocês vão estar adquirindo aí ao longo do curso Tá certo? Beijo, beijo, beijo no coração De cada uma de vocês Um beijo afetuoso Com muito carinho e amor Especialmente para vocês Me despeço Com a minha imensa gratidão Gratidão E até uma nova série E até uma nova série Cresci Nunca me deixe Parar Há firmes passos Sempre constante Nunca me deixe Parar De crescer Nós somos Nós somos Nosso melhor louvor A Deus Independente do instrumento Ou do ritmo Ou simplesmente da uma intongração Nós somos adoradas E esse é o motivo De nós somos adi bunlar Então, eu convido você a passar em você todo o seu A fazer o que eu vou fazer no momento dessa câmera Faz o que vai dar pra ti, vamos aqui, vamos! Você me viu aqui 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 Sou pra mim desde parar Abre espaço sempre constante Sou pra mim desde parar De crescer De crescer De crescer De crescer Todos são o meu pedido Nunca me deixe parar Abre espaços sempre constantes Nunca me deixe parar De crescer Abre espaços sempre Abre espaços sempre Abre espaços sempre Abre espaços sempre Legenda Adriana Zanotto